Estamos aqui no Morro de Itaoca, nesse momento o bombeiro trabalhando para tentar apagar o fogo que se alastrou por toda a região. Estamos aqui no Morro de Itaoca, os bombeiros tentando controlar as chamas que são intensas aqui em todo o morro, desde as 17h30min, o trabalho é intenso, agora são 9h30min, os bombeiros trabalham intensamente. A equipe do Rural está aqui, o Leonardo Berengê fazendo as fotos, a equipe também da Rede Record acompanhando todo o trabalho dos bombeiros, como vocês podem acompanhar através das imagens. Estamos a poucos metros, no local onde os bombeiros trabalham neste momento.